Sonora com a Luciana Soares, secretária de Agricultura e Pesca Secretária, com relação ao que nós estamos presenciando aqui O Branco falou que é uma experiência que ele também está fazendo Mas esse solo aqui também é capaz de ter uma mesma produtividade E a partir da forma como vocês também estão orientando Que ocorreu lá no povoaz Chapada Com certeza, aqui é uma área menor Mas as técnicas e o manejo utilizado aqui no plantio dessa melancia Tem grande possibilidade de ocorrer o feito do ano passado Então assim, esse giro que nós temos feito na cidade de Caxias Que proporciona visualizar como é que nós temos o perfil de solo aqui da nossa cidade Para que a gente possa desenvolver não só a cultura da melancia Como outras culturas em todas as regiões de Caxias Aqui a assistência é permanente também, né? Aqui a assistência é permanente O agricultor sempre está em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura Que nós podemos fazer para beneficiar Nós fazemos, uma vez que a gente é uma Secretaria Geradora de Renda E esse papel a gente tem feito continuamente Com relação à capacidade Eu falo comparativamente A nossa região, qual é a média de produtividade por hectare É comparada às regiões que já tem uma tradição na área, né? Olha, nós começamos a fazer esse levantamento recentemente, né? Infelizmente em Caxias há um tempo atrás Essa produtividade não poderia ser comparada à média nacional Que é em torno de 35 toneladas por hectare Mas desde o ano passado, com o desenvolvimento que nós temos tido Principalmente com a questão da assistência técnica E orientação dos agricultores Essa produtividade chegou a ultrapassar a média nacional Então isso para a gente foi um fator muito positivo A gente acredita aqui que nessa área vão ser retirados Em torno de 35 toneladas, né? De melancia Então isso é um fator E é um número positivo para a cidade de Caxias Porque coloca Caxias dentro da rota De produção dessa planta Dessa cultura Dessa cubitácea Que é a melancia Que é consumida por todos Hoje aí nós consumimos mais de fora, é isso? Eu acredito que nós estamos conseguindo desmistificar isso, né? Nós temos já muitos produtores de melancia aqui na região E graças a Deus Muita gente tem comprado as melancias oriundas da cidade de Caxias Mas muito material ainda vem de fora Da Bahia, do Pernambuco A ideia é inverter essa lógica, né? A ideia é inverter isso Porque o produto sai mais barato de Caxias Sai com qualidade E você deixa a renda e o recurso dentro da cidade Muito bom, obrigado